Uma idosa de 65 anos desapareceu após sair de Guarantã do Norte com destino a casa dela em Sinop, aqui no norte do estado, no dia 27 de dezembro. Josefa Maria Vieira da Silva foi vista pela última vez entrando em uma van de viagem. A família registrou um boletim de ocorrência logo após o desaparecimento, mas até agora segue sem pistas sobre o paradeiro da idosa. A família informou que entrou em contato com os responsáveis pelo veículo e eles disseram que deixaram a passageira no destino informado, mas no entanto ninguém a viu por lá. Ainda não há informações sobre o paradeiro da mulher. As buscas continuam sendo realizadas. Quem tiver alguma informação sobre onde Josefa está, pode entrar em contato pelo número 669-9638-4255 ou ligar para os números de emergência 190 e 197. Débora Ramos para o Boletim 90 segundos.